Você sabia que pode participar de uma audiência pública promovida pelas comissões da LESC mesmo sem estar presente no local? É que a LESC assinou um termo de cooperação técnica com o Senado Federal para disponibilizar uma plataforma chamada E-Democracia. Com ela, você pode consultar a agenda de todas as audiências, se cadastrar para participar de chat e fazer perguntas, que poderão ser respondidas ao vivo pelos deputados ou depois em vídeos complementares. A plataforma E-Democracia está disponível no portal da LESC ou diretamente nesse link. Participe!